Bom, quero convidar o predetor de hoje à noite Eu amo demais o pastor Nassif Foi o pastor da nossa igreja aqui quando eu era criança E pastor na área de missões Homem de Deus, pregador Ele estava falando para mim, esses dois meses preguei mais de 50 vezes Um evangelista, Deus tem usado grandemente E eu tenho boas lembranças Eu lembro quando eu era criança O pastor é corintiano, eu sou palmeirense Mas aqui em Curitiba a gente torce para o mesmo time, o Atlético E ele é um dos culpados, porque ele me levava dos jogos domingo E a gente ia tarde e voltava correndo para o culto E eu entrei quase em umas furadas por causa dos jogos Lembro de uma final que a gente foi para o lado errado Ele vai explicar melhor o que aconteceu Mas a gente quase que complica a vida ali Então, pastor, obrigado Ainda bem que você me levou para esse time Acho que eu estou sofrendo menos Não vou falar mais desse assunto Mas eu quero convidar o pastor Nassif com uma salva de paus Pastor Nassif, que alegria Nós amamos você Eu estou muito feliz que você está aqui Aproveite, abre o teu coração Ele vai falar contigo Ele é uma benção Pô, meu, o cara queima meu filme direto aqui Ele não explicou Eu sempre pegava o Michel para a gente assistir um joguinho do Atlético do Paraná As pessoas perguntam, Nassif, por que você escolheu o Atlético? Para melhorar a minha vida de oração Aí um dia deu zebra Coxa e Atlético final Campeonato Paranaense O Atlético ganhou E estava 2 a 0 para acabar 3, 5 minutos Eu falei, Michel Vamos se arrancar agora Porque senão nós vamos chegar atrasados No cu do seu pai vai pegar no meu pé Ele falou, beleza A gente saiu correndo Entramos no carro E esquecemos Que a procissão Que o velório Do coxa branca já tinha saído E a gente, que a camisa do Atlético Passa no meio deles Eles olharam para a gente Viram demônios em nós E começaram a gritar E gritar E vão matar E jogar pedra E eu só orava Senhor, mata eu Mata eu Deixa salvo o Michel Porque se não bater Ele vai me matar Senhor Eu prefiro que o Senhor me mate Do que ele Foi terrível Foi um tempo de oração Nossa, eu fiquei pertinho do céu Gente, foi um negócio E aí ele fica contando Essas histórias Acaba comigo Tá bom Mas teve outras Teve outras tantas Eu trouxe uns livros Para você Aqui Ler e Comprar e ler Vamos fazer a ordem certa Esse livro aqui É um xodó meu Eu gosto muito desse livro Chama Se ele entrar lá em casa Me falaram Eu trouxe Quatro caixas desse livro Me falaram Que tem meia caixa Então sabe aquele versículo Os últimos Serão os últimos Vai funcionar hoje Então Tem meia caixa Mas eu estou Ligando para a distribuidora Ver se eles conseguem Mandar mais Para domingo que vem Eu vou pregar aqui Terça Quinta Sexta E domingo que vem O dia inteiro Então você se prepara aí Muito bem Esse aqui Se ele entrar lá em casa São todas as visitas Que Jesus fez Em todas as casas Que ele entrou Incluindo a nenhuma Quando ele estava Para nascer Não havia lugar Para ele Ele foi Nascer no lugar Dos bichinhos E depois Envolto em panos Foi colocado Na manjedoura Tem gente que pensa Que Jesus nasceu Na manjedoura Não Ele nasceu Em algum canto Do estacionamento Do estacionamento De bichos E aí foi colocado Na manjedoura Muito bem Esse livro Conta todas as visitas De Jesus Nas casas E como ele impactou E transformou A vida das pessoas Esse livro É um livro escrito Para quem Não gosta de ler Não As páginas Não estão em branco Porque eu falei Que eu escrevi Mas é que cada capítulo É uma história independente Então se você ler Um capítulo Qualquer um Não precisa nem ler Em ordem Você já lê um livro inteiro Aí você fala Já li um livro Então você vence Esse trauma E a maioria das pessoas Que dizem Não consigo ler Não gosto de ler Vou te dizer uma coisa Elas dizem assim Eu leio a primeira página Chega na última linha Esqueci tudo que está em cima Desanimo Não leio mais Não, não, não Faz o seguinte Você lê Quando chegou na última linha Você não lembra O que você leu Vira a página E lê a próxima página Na última linha Você não lembra O que você leu Não tem problema Lê a outra página Quando chegar na última linha Você não lembra O que você leu Não tem problema Mas lê a outra página E no final Você faz isso Vira a capa de trás Do livro E fala Li o livro inteiro Ah, mas eu não lembro Lembra assim Na hora certa O Espírito Santo Vai te fazer lembrar De tudo Vai estar tudo Dentro da sua cachola Da onde eu venho Diz assim Quem não ler Vai pagar Para quem leu Verdade Quem não ler Vai ler a vida De quem leu Quem sabe ler E não o faz Que diferença tem Do analfabeto Então É para você Você vai comprar E vai ler Depois eu escrevi um Na onda desse aqui Chama-se O apelido de minha casa Sete palavras bíblicas Que começam com casa B Betel Betânia Belém Betesda Betábara Todas essas casas aí Betânia Tudo isso é B B Casa 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 D Casa D Casa D E o livro Vai privilegiar Os textos bíblicos Vai mostrar Todas as histórias Em volta dessas palavras E vai Fazer perguntas Para você No final de cada capítulo Tem perguntinhas E algumas delas são Quando seus vizinhos Olham para sua casa Que apelido eles dão Para sua casa Casa dos crentes Casa dos barraqueiros Crentes Casa dos crentes De cara feia Quando saem na rua Qual é o apelido Que eles dão Para sua casa Qual o apelido Que os seus filhos Dão para casa Casa do papai Que promete E não cumpre Casa do papai Que nunca está aqui Casa da mamãe Que é indiferente Casa Qual é o apelido Que eles dão Para sua casa Esse livro aqui É poderoso mesmo Depois eu escrevi Esse livro Sorrir outra vez Que é um livro Sobre luto Mas é um livro divertido Eu prometo para você Você vai se divertir Lendo esse livro E é um livro Que chama você A responsabilidade Quem está vivendo luto Está chorando A palavra luto Quer dizer chorar Acabou meu tempo? Ah não É Quer dizer chorar E então Obrigado irmã Quer dizer chorar Mas como é que é isso Você sabe ajudar Uma pessoa que está em luto As pessoas não sabiam Me ajudar Com raras exceções As pessoas falavam Assim para mim Muitas delas Pastor Quando meu filho faleceu Deus está no controle Eu pensava Que ele está no controle Eu sei Que não está no controle Sou eu Aquilo não me ajudava Como ajudar? E tem muitas dicas aqui Eu vou dar uma Que está nesse livro Uma vez um médico Da igreja Meses depois Do falecimento De meu filho Ele disse assim Nascifão Você sabia que O corpo humano Reage a qualquer Estímulo de dor De forma absoluta? Falei que lindo Para que serve? Ele disse Quando uma pessoa Tem uma dor A dor dela É a maior do mundo Mulheres Aprendam isso Quando o homem Tem um furo no dedo Essa dor É de dar luz Para ele Porque o corpo Reage de forma absoluta Aí eu falei Ah bacana Passado três dias Eu estou no corredor Da igreja Vem um sujeito de lá Grandão Mais alto do que eu Abri os braços E começou a chorar muito Nascifão E começou a chorar E eu já fiquei em pânico Quando eu vejo alguém chorando Eu não sei o que eu faço E aí ele veio Me abraçou Botou a cara dele aqui Me lavou de chorar Nascifão Nascifão E gritava Agora eu te entendo Agora eu te entendo E eu fiquei desesperado Empurrei o cara Com toda a força E falei O que aconteceu Nascifão Agora eu entendo A sua dor O meu cachorrinho Morreu atropelado Hã? Que? Como assim? Esse cara Está comparando meu filho Com o cão dele? Eu vou matar esse cara agora Ah, eu lembrei O que o médico falou Eu falei Oh, mano Imagino que a sua dor É insuportável Me abraça aqui E ele me abraçou Ele chorou pelo cão Eu chorei pelo Rafa E eu dou graças a Deus Que a gente estava agarrado Num corredor interno Da igreja Porque hoje em dia As coisas estão tão complicadas Então Mas essa Essa história E outras aqui Tem para você Se divertir mesmo Você vai se divertir Eu vou chorar no livro Ou você vai rir de mim E esse aqui É o livro do Rafa Que muita gente Dessa igreja Graças a Deus Eu já tenho Esse livro foi reeditado Agora Agora A única livraria Do planeta Terra Que tem É aqui na PIB Agora Esse livro E esse livro Quando esgotou Ele foi para o site Do livro usado Na época Em 2018 Quando ele saiu Custava R$ 39,90 Hoje custa R$ 140 Não, estou brincando Não sei quanto custa Mas lá Ele Site de livro usado Rafa, um anjo morou lá em casa Usado R$ 42 Mano Aumentou de preço Usado E aí Rafa, um anjo morou lá em casa Usado Autografado Pelo autor R$ 47 Mano Minha assinatura Vale R$ 5,00 Então O que eu sugiro para você Você compra o livro Eu assino Você lê A massa Põe no site De livro usado Por R$ 60,00 R$ 75,00 Vai investindo na tua vida E ganhando dinheiro Tá bom Esse livro está interessante Porque hoje ele está em português Inglês Espanhol Francês Italiano E está sendo traduzido Para o alemão Nestes dias Eu estou muito feliz O Rafa, meu filho Sempre falava assim Palinho Eu queria muito Ser famoso E eu dizia para ele Filinho Eu queria muito Ser rico Então Na saída Você compra os livros lá Para fazer Rafa famoso O meu editor Falou assim Livro é um negócio Terrível A gente não vende nada É duro Vender livro Mas o meu editor Disse sim Sabe como que Editor se suicida Eu falei não Sobe na pilha De livros Que não vendeu E salta Muito bem Eu pensei Que eu ia pregar O mesmo sermão De hoje de manhã Quem veio hoje de manhã Levanta a mão Ah, pouquinho Eu não vou pregar o mesmo Então Não Porque você veio de manhã Pensando que era Outro sermão à noite Que é o que acontece Regularmente na igreja Eu vou pregar um sermão Diferente do que eu preguei De manhã Agora O de manhã Eu tinha decorado Esse aqui Eu acabei de fazer Então não sei como vai funcionar E Então Quem veio de manhã Quem não veio de manhã Vocês que não vieram de manhã Eu sugiro Que vocês depois Entrem no site Da PIB Para assistir o culto Que certamente Ficou gravado lá Eu acredito Que vai edificar muito A sua vida Amém? Mas para você Que veio de noite Junto com os que vieram de manhã Abre a sua Bíblia Num trecho da Bíblia Maravilhoso Para mim É um dos trechos Espetaculares da Bíblia É um dos trechos da Bíblia Que mais ensina A minha identidade Em Cristo Sobre o que Falaremos domingo que vem Eu vou pregar terça Quinta Sexta E domingo que vem Então você não perde Porque depois Eu nunca mais volto É assim Leva dez anos Para deixar voltar O pastor espera Todo mundo esquecer Depois ele me traz Então você vem Essa semana aí Muito bem Mas esse trecho da Bíblia Efésios capítulo 2 Eu não tinha falado ainda Efésios capítulo 2 Eu mandei para o pessoal Aí o esboço De última hora Não sei se chegou Efésios capítulo 2 Do versículo de 1 a 10 É um dos trechos Mais espetaculares Reveladores Da Bíblia Sagrada Sobre a minha identidade Em Jesus Quem eu sou Em Jesus Cristo E eu gostaria De mostrar Primeiro para você Quando eu não sou De Jesus Quais são as marcas Identificadoras Da minha identidade Quem eu sou Sem Jesus Quem eu sou Com Jesus Em Jesus E eu quero convidar você Então A ler a Bíblia comigo Quantas Bíblias de papel Deixa eu ver Acho que nós vamos perder De novo Bíblia eletrônica Para arriba Deixa eu ver Tem mais Vou dar uma dica Para o pessoal Da Bíblia eletrônica Compra uma de papel De backup É assim que fala Backup Compra uma de papel Guarda aí Porque eu não sei não Eu li esses dias Que o tio Musk O Elon Que tem o dono Do carrinho elétrico Tesla Sabe aqueles carros elétricos Que nasceram para morrer É esses daí Então Já é a terceira vez Que lança o carro elétrico Não funciona Se os Estados Unidos Inteiros fossem Carro elétrico Não tinha eletricidade Nas casas Bom, mas essa é outra história Mas ele É dono De 68% Dos satélites De internet Que estão lá no céu Já imaginou Se esse menino Tem uma dor de barriga E não liga os negócios Aí a gente vai ficar Sem internet Se a humanidade Ficar uma semana Sem internet Só uma semana Só uma semana Sem internet O prejuízo econômico Da humanidade É de 400 trilhões De dólares Sabe o que é trilhão? É dólar a beça 400 trilhões Por uma semana Com tudo apagadinho Você já notou Que a gente não vive mais Sem esse trem da internet É interessante Então eu aconselho você A ter uma bíblia de papel E quem sabe Um fogão a lenha Vai ajudar Não para queimar a bíblia Mas a não ser que acabe a lenha Muito bem Efésios capítulo 2 Eu gosto da bíblia Eu não sei se você gosta Mas eu gosto da bíblia Olha capítulo 2 Diz assim A minha tradução é NVI Vocês estavam mortos Em suas transgressões E pecados Nos quais Costumavam viver Quando seguiam A presente Ordem Deste mundo Em desordem E o príncipe Do poder Do ar O espírito Que agora Está atuando Nos que vivem Na desobediência Anteriormente Antes de conhecermos Jesus Todos nós Nós também Vivíamos entre eles Satisfazendo As vontades Da nossa carne Seguindo Os seus desejos E pensamentos Como os outros Éramos por natureza Merecedores Da ira Merecedores Da ira Versículo 4 Todavia Uma grande mudança Na história De nossa vida Começa com o todavia Com o porém Com o mas Todavia Deus Que é rico Em misericórdia Pelo seu grande amor Com que nos amou E aqui a palavra Amou O verbo amor Está no presente Contínuo Com o grande amor Com que ele tem Nos amado O tempo todo Seria uma boa tradução Deu-nos Vida Com Cristo Quando Ainda Estávamos Mortos Em transgressões Outras traduções De delitos E pecados Pela graça Vocês São salvos Deus Nos ressuscitou Com Cristo E com ele Nos fez Assentar Nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus Para mostrar Nas eras Que iam De vir A incomparável Riqueza Da sua graça Demonstrada Em sua bondade Para conosco Em Cristo Jesus Que morreu Na cruz Por nós Versículo 8 Pois vocês Não São salvos Porque vocês São salvos Pela graça Por meio Da fé E isto Não vem De vocês A salvação Ela é Dom De Deus Presente De Deus Não por obras Para que ninguém Se glorie Porque somos Feitura Somos criação A palavra Aqui em grego É Somos Refabricados Em Deus Essa obra É realizada Através De Cristo Jesus Para que nós Façamos Fazermos Boas obras As quais Deus Como diz Talita Preparou Antes Para que nós As Praticarmos Vamos orar Senhor Jesus Essa é a palavra Que nós Lemos O que entrou Na minha cabeça Agora foi A sua palavra Todavia Tua palavra Corre um risco Enorme De se misturar As tranqueiras Da minha cachola E quando Pela minha boca Sair Já não ser mais A sua palavra Então Espírito Santo De Deus Vigia Minha mente Afim de que Sua palavra Que entrou Em minha mente Quando por minha boca Sair Ainda Seja A sua Palavra E que ela Produza em nós Conversões Hoje à noite Que ela Produza em nós Conversão De crente Por entender A sua identidade Em Cristo E começar a viver Diferente Que hoje à noite A sua palavra Produza conversões Em nós De pessoas Que não tem Jesus Mas que hoje Sairão daqui Libertas E com uma nova vida Pela autoridade Que o senhor Nos concede Como ministros Do evangelho De nosso senhor Jesus Cristo Eu repreendo Toda a ação Maligna Contra qualquer vida Nessa sala Ou contra qualquer Família De pessoas Representadas aqui Famílias Representadas Por estas pessoas Eu repreendo Toda a ação Do inferno E proíbo Qualquer ação Do maligno Em nome De nosso senhor Jesus Cristo Eu declaro Mentes E corações Abertos Libertos Para o entendimento Da sua palavra Tua palavra Diz que satanás Atua Cegando O entendimento Do incrédulo Para que não Lhe resplandeça A luz do evangelho De nosso senhor Jesus Cristo Eu todavia Repreendo Toda a ação Do inferno E declaro Toda a mente Aberta Todo o olho Aberto Todo o ouvido Aberto Para receber a palavra E ela agirá Conforme a vontade De Deus Hoje à noite É a nossa oração No nome poderoso E forte De Jesus Cristo Amém E amém Amém Dá um amém aí Aleluia Glória a Deus Esse trecho Da palavra Me dá Me dá Três Sinais Ou marcas Ou características Identificatórias De quando nós Ainda não éramos De Jesus O texto Vai dizer Quando Nós não éramos Do senhor Nós tínhamos Três características A primeira característica Que eu tinha Quando eu não era De Jesus É que a minha vida Era uma vida De baixo Da ira divina A Bíblia diz Em Efésio Que nós éramos Filhos Da ira Merecedores Da ira divina Tem pessoas Que falam Deus é bom Deus é bom Mas ele é santo E a santidade dele Não suporta O nosso pecado A ira dele Despenca Sobre a vida Das pessoas Que não tem Jesus Estas pessoas Vivem iradas Em si mesmas Elas são bravas Elas são nervosas Elas são ruins Elas pensam mal Elas desejam mal Elas são egoístas Elas são briguentas Elas não administram O seu próprio sistema nervoso Pois vivem Em ira constante A Bíblia diz Que quem não tem Jesus Como eu não tinha Jesus Eu era um irado Filho da ira E não era legal De viver perto de mim Eu era muito mal Eu sempre fui muito mal Não me interessava os outros Interessava eu Eu era absoluto Você sabe qual é a diferença Entre Adão antes de pecar E Adão depois de pecar? Não Adão antes de pecar Ele vivia dele para Deus E dele para Eva Isso chamou na história Altruísmo Mas depois que ele pecou O que era de Deus Ele queria para ele O que era de Eva Ele queria para ele Isso se chamou na história Egoísmo Os irados são egoístas Pensam em si próprios E que se lasque A vida do outro Eu primeiro E se você pensar um pouco No jeito de ser Da gente como brasileiro É um tal de correio O mercado abriu Todo mundo avança Nadando Tirando os da frente Pisando em cima E passando Nós somos filhos da ira Quem não tem Jesus É essencialmente Uma pessoa do mal De vez em quando Faz umas coisas boas Mas essencialmente Pensando só em si mesmo Primeira característica Filhos da ira Iradinhos desse planeta Segunda característica A Bíblia diz que Quem não tinha Jesus E a Bíblia está falando de mim Quando eu não tinha Jesus Quando eu não tinha Jesus Eu seguia O jeito de ser desse mundo E vivia segundo Os pensamentos deles Deixa eu te explicar Quando eu era jovem Quando eu era jovem Passava dinossauro Na rua de casa Mas quando eu era jovem Não tinha esse trem De internet Nem telefone celular Quando tinha No meu tempo Tinha telefone molecular A gente falava para o moleque Vai lá e dá um recado Ele levava Era o telefone que tinha Mas a minha mente Era direcionada Pelo jeito de ser Pelos valores egoístas Deste mundo Pelos valores sem valores Pelas ideias sem ética Sem moral Desse mundo O que importava Era eu cair na gandai E ter um prazer Então eu era levado Eu pensava que eu era Dono da minha vida Mas eu só era Alguém direcionado Pelo jeito de ser Do planeta Hoje você pergunta Por que que Não quero entrar em discussão Nenhuma por favor Mas só quero te dar Esse exemplo Por que que Quem era do lado Do tio Bolsonaro Ficou inimigo Das pessoas Que eram do lado Do Tio Lá Por que Por que É simples A câmera do seu celular Quando você fica Três segundos nela Ela sabe o que você gosta E os algoritmos Só vão dar coisas Que você gosta Do lado de cá E só vão dar coisas Do que Estas pessoas Gostam Do lado de cá De maneira que vai Separando Vai empurrando Até na família A gente briga No tal do Zat-zat da família Já quebrou o pau Todo mundo saiu Por que? Porque nós somos Direcionados Por eles Nós vivemos Comandados Por eles A gente perdeu O discernimento A gente acredita Em tudo que vê E que houve E agora Com a tal Da inteligência artificial Jesus de Nazaré Eu vou pregar Por aí E não sou eu Escravizados Pelas ideias Deles Segunda Deles Segunda Característica Terceira Característica De quando Como eu vivia Quando eu não conhecia Jesus A Bíblia diz Que eu estava morto Aos olhos de Deus Eu estava Morto E morto Não consegue fazer Nada por si mesmo Depende de os outros Eu que sou pastor Infelizmente Eu já fui Há muito enterro E alguns Mais interessantes Que o outro Eu estava no enterro Outro dia Todo mundo chorando Sempre tem um bêbado Que entra no enterro E ele perguntava Todo mundo O que aconteceu Morreu como um passarinho E todo mundo Morreu como um passarinho Queria dizer Ele morreu dormindo Mas ele não entendeu Ele se aproximou Do caixão Estava olhando Para o morto Que morreu Segundo um Igual um passarinho Chegou mais alguém E falou Do que ele morreu Ele disse Pedrada moço Sempre tem essas confusões Aí uma vez Eu fui Chamado de madrugada E Para uma pessoa Que tinha acabado De morrer Aí eu cheguei Lá no hospital Ainda estava no hospital Aí eles estavam Carregando O O O O morto Porque ele não conseguia Andar mais E levaram Numa sala Estranha Que tinha uma mesa De mármore Grande Branca Eu vou contar Uma coisa Para vocês Mas vocês não contam Para ninguém Quando eu era Pastor nessa igreja A mesa de reunião Era Duas mesas De mármore Grandonas E um dia Eu cheguei mais cedo E eu vi Que a tia da limpeza Que era zeladora Aqui Ela me amava muito E vinha na frente dela Duas moças Que elas estavam Vai lá Corre limpar A sala do pastor Eu escutei Assim A bronca dela Nas meninas E as meninas Vieram correndo Eu entrei Na sala Das reuniões E deitei em cima Da mesa E fiquei assim Elas deram Um grito Tadinho Eu morri de dó Pensei que eu ia matar As duas do coração Mas não Aí eu estava lá Não conta isso para ninguém Por isso que eu perdi O emprego aqui gente Vocês não sabem Fui mandado embora Aí eu cheguei no hospital E estava lá E o sujeito assim Ele Ficou inchado Demais E com um lençol Em cima E eu ali Naquela sala gelada A viúva chorando E eu tentando Consolar a viúva E eu achando Aquela situação Tão Tão assim Estranha Eu olhava Eu sou muito medroso Eu olhava dos lados Não aparecia nada Eu ia correr dali Nunca fiquei sozinho Tanto tempo com um defunto E pelado ainda Só um lençol em cima Aí Começa a chegar os parentes do interior E a sala enche E aí chega a funerária Depois Falou Gente Nós vamos precisar Que todos vocês saiam Para a gente Arrumar aqui o caixão E tal E aí eu Solícito E serviçal Meus amigos Vamos saindo Por favor Vamos ajudar o pessoal da funerária Vamos saindo E eu ia fechar a porta Atrás de mim Na hora que eu fechei Me pegaram aqui Eu falei Eu olhei para trás Era o cara da funerária Você me ajuda Eu estou sozinho Falei Hã? Estava rindo porque não era você Eu não estava rindo não Rapaz Se você tem filha pequenininha E ela tem boneca Aprende a vestir roupa em bonequinha Vai ajudar para vestir morto Com o dia que você precisar Porque é tudo duro Aí ela falou assim Vamos botar A camisa nele Eu falei Tem que ele sentar Então vamos levantar Então eu não sabia de nada Fui por trás do morto E levantei Quando eu levantei Ele não dobrou Porque ele estava duro Ele escorregou Ia cair da Aí o cara Deitou em cima dele Segurou Falou Não Aí nós puxamos o cara de volta Já estava com os pés Para fora da mesa Eu falei Como é que faz? Ele falou Seguinte Você deita nas pernas dele E agarra a mesa Que eu empurro daqui Até estalar Senão ele não vai sentar Bota o lençol Não, me senti melhor Que eu deitei Entrou no meu nariz Ficou dias lá dentro Mas aí a gente botou Aí mas a camisa não fechava Porque ele estava inchado E aí não abutuava Eu falei E agora? Ele falou Peraí Não conta para ninguém Foi atrás da camisa Rasgou até nas costas Aí abutuou tudo Paletó A mesma coisa Aí eu descobri Por que os paletó Tem aquele cortinho embaixo É para facilitar nessa hora Aí ele ficou bonito Aí nós botamos as flores Aí a família voltou E aí eu perdi uma coisa Se você é morto Não tem nada Que você possa fazer por você A Bíblia Sagrada Quando diz Que quem não tem Jesus morto Está Significa Que não há nada Que você possa fazer Por você mesmo Para resolver esta situação Você precisará Da intervenção De outra pessoa E neste caso A intervenção foi Jesus Nós estávamos mortos Lembra do filho pródigo? Lembra do filho pródigo? Quando ele vai embora De casa Ele fala assim É Painho Depende de onde ele morava Paiê Se é São Paulo E Ó pai Me dá a minha parte Da herança Que eu estou caindo fora Herança A gente recebe Depois que o pai morre Em geral Quando ele pede a herança Para o pai dele Era como se ele tivesse Dito para o pai Para mim Você morreu Já era Para mim Você não existe mais Quando esse menino Volta para casa O pai dele Usou uma expressão Interessante Meu filho estava perdido E foi achado Estava Morto E reviveu Porque quando a gente Não é do Senhor Para ele Morto A gente é E o que significa Uma vida sem vida Uma vida sem gosto Sem era Nem beira Uma vida talvez De muitas aventuras E muitos Desejos e gostos Para ver se a vida Pega gosto Mas vira na mesmice A vida fica a mesma Uma vida De quem já morreu Três Características De quando eu não tinha Jesus Mas O versículo De número Quatro Diz todavia Mas Deus Sendo rico Em misericórdia Estando Eu ainda Morto Nos meus pecados Sendo direcionado Pela cabeça De outros E nervosinho Irado E sem controle Das minhas emoções Quando eu vivia Nessa situação Ou não vivia Era espiritualmente Morto Mas Deus Por causa Da sua enorme Misericórdia No versículo Quatro Ele diz assim Pelo seu Grande amor E ele entra no cinco Nos deu vida Em Cristo Jesus O que que a Bíblia Está dizendo Que Deus ama Você E se você Veio hoje A noite aqui É porque ele Planejou Você vir aqui Para você ouvir Não importa Se você Não tem controle Sobre a sua vida Não importa Se você Não tem controle Sobre os seus vícios Não importa Se você Não tem controle Sobre o seu sistema nervoso Não importa Se você É direcionado Por A ou B Não importa Se você Sempre foi conduzido Por outros Não importa Se você Está morto Nos seus delitos E pecados Ele ama você E hoje Quer ressuscitar Você E quando ele faz isso Nascem as marcas De quem agora eu sou em Jesus A minha nova identidade nele Qual é a minha nova identidade nele? Primeiro Antes eu estava morto Mas agora ele diz Eu tenho vida em Cristo Eu tenho vida Jesus Cristo disse Eu vim para dar vida E vida em abundância O que é vida em abundância? Transformar todas as pessoas Dessa sala Em milionários Amanhã cedo Tomar E como eu estou nessa sala Eu também gosto da ideia Todos nós sermos milionários Mas vida em abundância Necessariamente Não é ter muito dinheiro Vida em abundância É saber de onde você veio Os milagres que Deus operou em você As transformações que ele fez A família que ele permitiu Você constituir Quem você é Para que você serve Qual o seu propósito Neste mundo Para onde você está indo Isso é vida em abundância É uma vida gostosa É uma vida joia É uma vida boa Essa é a vida em abundância Que ele quer dar para nós Vida em abundância É uma vida com significado Eu sei que eu não sou produto Eu sou produto da imaginação divina Eu sei que eu sou quem sou Porque quando eu era Uma substância ainda informe No ventre de minha mãe Ele me viu Me teceu Me entreteceu De forma maravilhosa E determinou Todos os dias da minha vida No livro dele Ou seja Ninguém me mata Só ele Isso é vida em abundância É uma vida gostosa De ser vivida Uma vida com significado Uma vida que vale a pena Ele dá vida E vida em abundância Antes Eu era um morto Um bobo Que precisava De aumentar as doses De prazer Cada vez mais Porque já não me satisfaziam Mas agora Ele me deu Vida E eu tenho Vida E vida Em abundância Segunda característica De quem Agora é de Jesus Ele passa a viver Cheio de autoridade espiritual Deixa eu explicar isso Para você Quando eu não tinha Jesus Eu tinha medo de tudo Hoje ainda tenho medo De uns trem Injeção Choque Barata Palmeiras Tenho vários medos ainda Estava pensando Se der Terceira guerra mundial Palmeiras não tem mundial mesmo Ai que legal Mas essa é outra história Então É Tenho vários medos Mas antes Eu tinha medo de tudo Sexta-feira 13 Eu tinha medo Esses dias Anunciou O eterno 13 Morreu Vai ser enterrado Eu falei Glória a Deus Ai era o zagalo Então Tinha medo de tudo Gato preto Espelho quebrado Passar debaixo de escada Encruzilhada Tudo dava medo Porque eu sabia Eu não tinha forças Contra nada Contra nada Destas coisas Obscuras Os espíritos malignos Podiam entrar em mim E eu não sei Quantas vezes Eles o fizeram Eles podiam controlar Minha mente Eu não sei Quantas vezes Eles o fizeram Muitas vezes Eles não precisaram Minha ruindade Deu conta Isso era maior Do que eu Muito maior Do que eu Mas a Bíblia diz aqui Que Com as suas Muitas misericórdias Pelo grande amor Com que nos amou Estando nós ainda mortos Nos nossos pecados Sendo filhos da ira E dominados Pelos espíritos Deste século Presente Ele nos deu vida Com Cristo Jesus Continua a leitura Olha que maravilha Olha que maravilha Olha que maravilha Olha que maravilha E nos fez sentar Versículo 6 Nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus Qual é a primeira Marca De quem tem Jesus Você passa De Controlado Por demônios A controlador Deles Nossa Tudo de preto Falando desse jeito Até assusta né O que eu quero dizer É o seguinte Antes eles me controlavam Agora Não mais Por quê? Para você entender O que significa Assentados Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Você precisa entender O capítulo 1 de Efésios Bem rapidinho No capítulo 1 de Efésios Jesus está morto Está morto E aí diz lá Que o Espírito Santo Operou em Jesus Capítulo 1 de Efésios Ressuscitando-o Ressuscitando-o Dentre os mortos Levando-o A sentar À direita Do Pai Muito acima De todo O poder Que se nomeia Neste século E no vindouro E Deus Colocou Todas As forças Do mundo Debaixo Dos seus Pés E se você Lê o final Do capítulo 1 De Efésios E deu Este poder A igreja Que é seu corpo Deixa eu Acho que você não entendeu Quando a Bíblia diz Que Tudo ficou Debaixo dos pés De Jesus A palavra em grego É escabelo Pois Por Escabelo De seus pés O que é escabelo? Você já viu em filme Ou viu em desenho O trono E tem um banquinho Que o rei bota os pezinhos em cima Para o pezinho não ficar balançando Porque geralmente os tronos São altos Grandes E fica aquelas perninhas Balançando Fica feio Não fica bom na fita Então Tem um banquinho Que ele bota os pezinhos ali Para apoiar os pezinhos Aquele banquinho chama escabelo Não é escabelo É outra coisa Escabelo Então Quando Efésios fala isso Ele está dizendo Que todos os poderes Humanos Incluindo os de Brasília Os de Genebra Os da Casa Branca Os da Venezuela De Equador De Argentina Todos os poderes humanos Espirituais Anjos Demônios Tudo Está debaixo dos pés de Jesus Escabelo dos pés de Jesus Deixe-me dizer uma coisa Para você A Bíblia diz Quando você era morto Nos seus delitos e pecados Vivendo debaixo Das orientações E escravizados Pelas ideias Desse mundão Lá fora E também Direcionado por espíritos malignos Que operam Neste mundo A Bíblia diz Nessa hora Deus Ressuscitou você Porque você estava morto Ressuscitou você E fez você Assentar-se Com Jesus À direita do Pai Muito acima De todo poder E autoridade E que se nomeia Neste século No vindouro Sejam poderes humanos Ou espirituais Estão debaixo Dos nossos pés agora Eu não posso mais pregar Que eu perdi a folhinha Do sermão Caiu lá atrás Mas Você Agora Sabe disso Nada de medo Do diabo Para com isso E tem até A gente por medo Até interpreta Um versículo da Bíblia Errado Porque As portas Do inferno Não prevalecerão Contra a igreja De Jesus Como que crente Interpreta Fica dentro da igreja Que o inferno Não entra Não Ele entra Deve estar passando Por aqui agora Deixa eu te falar Uma coisa Para você O demônio Entra onde ele quer Eu fui para Israel Só uma vez Só uma vez Tentei ir Em 2020 Falaram Que só podia Levar Dezenove Pessoas Mandaram Um documento Para mim Convide Só dezenove Aí era muito pouco A gente não foi Era a pandemia Agora eu fui Esse ano Março Desse ano Aí o tio Hamas Brigou com o tio Israel E eles falaram É melhor você não ir Porque seu sobrenome É Nassif E não é bom Ia lá agora Então a gente não foi Só fui uma vez Mas como eu Quando eu fui Eu era muito famoso No Brasil Você não lembra Mas eu era muito famoso E eu anunciei Que eu ia para Israel Eu lembro A caravana Era gente aberta Mas eu lembro Nitidamente Onze pessoas Nove da nossa igreja Que eu obriguei a ir E duas senhoras Que vieram de Goiânia Goiás Não sei onde E lá fomos nós Nos dias que nós fomos visitar A tal Do local Onde estaria Supostamente A tal Da manjedoura É um Você desce É um porão De uma igreja Construir uma igreja Todo tamanho em cima E que está na mão Daqueles Daqueles meninos Que fica com chapéu preto Barba preta Roupa preta E eles que tomam conta Lá do negócio E aí você tem que descer Uma escadaria Lá para o porão E aí você entra Numa portinha Tem um altar ali Que tem um buraco Que você põe a mão ali Para sentir A pedra Onde supostamente A manjedoura Estava em cima E quando você põe a mão Ali As bactérias Internacionais As mais variadas Grudam na sua mão Que parece ranho De tanto que você sai Tirando a mão assim Mas tudo bem É ali Você bota a mão ali E aí quando a gente entrou E todo mundo tinha rápido Porque tinha uma fila De gente do mundo todo E aquela moça entra E quando ela bota a mão Ela pula para trás Quando eu olhei Que ela pulou para trás Estava endemoniada E eu fiquei Agora o que eu faço Resolvo o demônio Dessa dona Para a fila Falei Please wait I need to do something Right now Wait Wait E aí tinha que chamar E agora Esse demônio é o que Palestino Árabe Israelita Que língua Esse demônio fala Sei lá Vai em português mesmo Sai E aí o demônio saiu Peguei a mulher A gente tirou Come E aí a fila entrou Não se você quiser viajar comigo Você vai se divertir Eu não sei se você volta Mas vai se divertir Mas o que eu quero dizer para você Que aquele versículo É o inferno que está com medo Eles que fecharam a porta Do inferno Para a gente não invadir E é ministério da igreja Invadir o inferno Roubar os bens dele E trazer para o Senhor Jesus E a porta do inferno Não resiste o pé da igreja Porque você Espiritualmente falando Está sentado à direita do pai Dividindo o trono com Jesus Com tudo isso debaixo dos seus pés Há autoridade em você Por isso a Bíblia diz Por isso a Bíblia não diz Pede a Deus para repreender o demônio A Bíblia diz Repreende você Porque a autoridade em você Em Cristo Jesus para Amém? Último Vamos cantar já já Último Depois Que o Senhor Pela graça dele Me salvou Ele Me fez ser mais inteligente Quanto a quem domina Os meus sonhos E a minha mente Ele me ensinou Por coisas boas Na minha cabeça E confiar na palavra dele Mais do que tudo Mas acima de tudo Ele Me salvou Com o sonho dele Para a minha vida Que eu caminhe neste mundo Praticando boas obras Nós evangélicos Esquecemos muito disso Quando a Bíblia diz Que nós recebemos Jesus Nós nos transformamos Em reino de Deus Na terra E onde você vai O reino vai Mas saiba O reino de Deus Diz a Bíblia É paz Justiça Alegria Qual é o sonho de Deus Para a tua vida? Você estava morto Ele te ressuscitou Você estava no pecadão Ele perdoou tudo Você estava sendo dominado Por encrenque Ele está te livrando De tudo isso Ele está te colocando Em uma posição de autoridade Mas é para você Cá embaixo Nessa terra Ser um distribuidor Da paz Um distribuidor Da justiça E essa justiça Não é só a moral A ética A legal A do juiz Que não está fazendo É a justiça Também Tzadeká Que em hebraico Quer dizer Socorrer o necessitado Nosso pastor Leu hoje Provérbios Que diz Quando eu socorro o necessitado Eu recebo abundância A Bíblia diz uma coisa A meu respeito Fui moço Meu caso Já sou velho Meu caso Eu nunca vi Eu nunca vi Um justo Desamparado E a palavra justiça Quer dizer Socorrer Quem tem necessidade A Bíblia diz Que quando O justo Aquele que socorre O necessitado Nunca ficará Desamparado Nem seu filho Mendigará o pão Deus quer que eu seja Um distribuidor Dessa justiça E um distribuidor Da alegria Portanto Você Apesar das lutas E dificuldades Da vida Você tem que pôr um sorriso No seu rosto Porque a sua nova identidade Em Cristo É essa Você é vivo Você não é mais controlado Por eles Se não pelo Senhor Você não tem mais medo De demônios Eles É que tem medo De você E Deus espera Te dando Todas essas coisas Que você se transforme Num distribuidor Da paz Do socorro E da alegria Feche seus olhos Como faz então Para eu deixar De ser Morto Nos meus delitos E pecados E passar A ter vida Bem a Bíblia Disse para a gente aqui Que não depende de nós É obra dele Você não consegue Por mais que você queira Eu vou melhorar a minha vida Não vai conseguir Por mais que você queira Você não vai conseguir Resolver os problemas sozinho Por mais que você queira Quem sabe Todo o seu patrimônio Estragado Do seu nervosismo Já está tão estragado Que você realmente Não consegue Quem sabe Você quer deixar o vício E não consegue Quem sabe Você quer deixar Esses espíritos Que atormentam você E você não consegue E não consegue mesmo Só Deus pode fazer isso O que Deus espera De você Que você creia Que Ele quer Fazer isso Na sua vida Romanos capítulo 10 Diz Quem crer com o coração E falar Com a sua boca E para alguns Quem crer com o coração E com as suas mãos Falarem Este será salvo Este será ressuscitado Este será transformado Este será liberto Este será colocado Em posição de autoridade espiritual Neste mundo E este será transformado Em um agente Distribuidor Da paz Do socorro E da alegria Se você Tão somente Crer A Bíblia diz Crer com o coração E falar com a boca Ou com as mãos O que eu vou falar A Bíblia diz Quem crer Que Jesus Ressuscitou Dentre os mortos E é o meu Senhor A palavra Senhor Quer dizer Deus e dono De minha vida Se com o meu coração Eu crer Eu sou pecador É verdade Essa lista aí Descreve bastante A minha vida E eu quero agora Mudar para o outro lado Eu quero me transformar Eu quero ser Eu quero ser feito Transformado Em filho de Deus Liberto Com uma vida gostosa E com autoridade espiritual Contra tudo aquilo Que me machucou E eu quero ser Um distribuidor da paz Da justiça E da alegria Se você falar Eu quero E se você crer Que Jesus morreu Por causa dos seus pecados E se você crer Que Ele é Senhor Ou seja Que Ele é Deus E dono da sua vida E falar isso Com a boca Ou com as mãos Ele entra no seu coração E faz coisas maravilhosas Primeiro Perdoa os seus pecados Todos eles Não importa quais Não importa quantos Não importa Quantas vezes Você repetiu o mesmo Você é instantaneamente Lavado No sangue De Jesus Isso é graça Dele Segundo Ele dá uma nova vida Para viver nessa vida Antes morto Nos meus delitos E pecados Agora uma vida gostosa Uma vida em abundância Uma vida que tem significado Que tem direção Que tem propósito Uma vida gostosa Não sem problemas Mas com Ele Do nosso lado No enfrentamento das lutas Terceiro A luz Jesus disse Eu sou a luz do mundo Quem me recebe Jamais andará em trevas Quando a luz entra Tudo que não é luz Sai Coisa ruim Sai Medo sai Pânico sai Vai sair um monte de coisa Coisa mandada Desfachada Entregue Levada Pelo correio Pelo e-mail Pela encruzilhada Não importa como mandaram Não pega mais Não pega mais Nada mais pega Não tenha medo mais De urucubaca Zikizira Coisa ruim Não tenha medo mais De olho gordo Olho magro Olho fitness Olho diet Não tenha mais medo De macumba Boa cumba Nenhum tipo de cumba Porque nada mais pega Na vida daquele Que tem Jesus No seu coração Porquanto Ele é a luz E a luz habita em você As trevas saem Da sua vida Quarto A vida eterna Com Jesus Se você tão somente Com seu coração hoje Crer Que Jesus morreu por você E com a sua boca Do seu jeitão Você fala Jesus Entra no meu coração Torne-se hoje O dono de minha vida É verdade Eu sou pecador Mas eu te recebo agora E Ele entra Na sua vida agora mesmo Eu vou falar uma oração Simples Estou atrasado Dois minutos E cinco Vai virar três Agora Vou falar uma oração Bem simples Dá para substituir O relógio Por um termômetro Só Uma oração Bem simples Presta atenção Senhor Jesus Eu creio Que o Senhor Morreu na cruz Por mim Eu sou pecador Mas hoje eu Entrego a minha vida Para o Senhor Se você só Falar isso Ele entrará E te dará Esses quatro presentes Igreja Fica intercedendo A Bíblia diz Que o Espírito Desse mundo Cegou o entendimento Dos incrédulos Para que não lhes Resplandeça a luz Do Evangelho Reprende Você tem autoridade Fala Demônio Sai Está proibido De cegar o entendimento De qualquer pessoa E você está livre Agora Para repetir comigo Por que você vai repetir comigo? Porque eu quero te ajudar Em voz alta Suficientemente alta Para você ouvir tua voz Por que? Porque quando você Primeiro porque a Bíblia manda Depois porque quando você Ouve a tua voz Fica forte no teu coração Quando você ouve a tua voz O inferno ouve E fica derrotado Para sempre na sua vida Quando você ouve a tua voz O Espírito de Deus Já entrou no teu coração E está te dando Esses maravilhosos presentes Transformando a sua vida Então Feche os olhos Se você nunca fez Uma oração como essa Feche os seus olhos Aí onde você está E repete comigo Feche os olhos E repete comigo Em voz alta Solta a tua voz Não se preocupe Com o que Vão falar Ou pensar De você Se preocupe Com o que Deus Está falando E pensando De você Entregue a sua vida Para Jesus Você veio aqui Para sair por aquelas portas Nova criatura Feche os seus olhos Repete comigo Solta a tua voz Se você nunca fez essa oração Repete comigo Senhor Jesus Eu creio Que o Senhor Morreu na cruz Por minha causa É verdade Eu sou pecador Mas agora Eu abro a porta Do meu coração E eu te peço Entra na minha vida Perdoa os meus pecados Torne-se hoje O dono de minha vida O meu Salvador Muito obrigado Vem daí E vem aqui comigo Eu desci Porque eu quero receber você E quero orar por você Agora Venha Sai do teu lugar Não tenha medo Não tenha vergonha Vem aqui E eu vou estar orando por você Venha Em nome de Jesus Venha Venha E quando chegar aqui Encosta aqui E já olha para a igreja Eu quero você de frente para a igreja Venha Venha Em nome de Jesus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Bem-vinda 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 Bem-vindo 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 Acosta aqui Bem-vindo Bem-vindo Bem-vindos Bem-vindos Deus te abençoe Bem-vindo Bem-vinda Bem-vindo Vem cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tem um relógio ali Bem-vindo Bem-vinda Deus te abençoe Bem-vinda minha irmã Deus te abençoe Bem-vindos Olha aqui Encosta aqui Gente gente, encosta no paredão aqui, encosta aqui gente, encosta aqui e olha para frente, isso, encosta aqui e olha para frente, encosta aqui, vem, vem, tem mais lá em cima, vem, em nome de Jesus, todos venham, venham, nós vamos esperar, tem um culto daqui a pouco, mas a gente espera, ah não tem né, então venha, venha, olha para mim, venha, 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 eu espero, eu espero, venha, venha, aleluia, dá glória a Deus irmãos, olha aí, que maravilha, Deus abençoe vocês, Deus abençoe, maravilha, venha, 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 meus irmãos cooperadores, botam eles de frente para a igreja que eu quero mostrar uma coisa, venha, 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 eu espero, eu espero, amanhã é feriado, venha, aposentado que nem eu, é, venha, mais alguém, entregando sua vida para Jesus, venha, meus irmãos que estão aqui na frente, meus irmãos, meus queridos e queridas, que estão aqui na frente, olhem para mim, olhem para mim um minutinho, vocês estarão recebendo, de voluntários aqui da nossa igreja, um papel como esse aqui, e esse papel é extremamente importante para você, olha para mim, olha para mim, esse papel é extremamente importante para você, tem um QR Code aí, se você botar o seu telefone, vai aparecer alguns campos para você preencher, ninguém vai incomodar você na sua casa, mas nós vamos ter seu contato, nós vamos mandar mensagens, nós vamos falar dos cultos, vamos falar dos equipamentos dessa igreja, que estão à sua disposição, trabalhe com crianças, com casais, com jovens, você vai receber tudo isso, e poderá fazer cursos bíblicos, para crescer no seu conhecimento de Jesus, ok? Agora, olha para frente aqui, igreja, igreja lá de cima, igreja aqui debaixo, eis aqui, os seus novos irmãos em Cristo Jesus, Jesus, aleluia, 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 Deus abençoe, pega esse papel, pode sentar depois, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.